O CIDADE NO BRASIL 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 Glória, glória, fria, rogai, causa da alegria, rogai, mãe das mães, Maria, rogai por nós. Nós, dois humilhados, rogai, dos martirizados, rogai, marginalizados, rogai por nós. Ave cheia de graça, ave cheia de amor, salve a Mãe de Jesus, a ti nosso amor, de nosso louvor, salve a Mãe de Jesus, a ti nosso amor, de nosso louvor. Mãe dos festejados, rogai, dos abandonados, rogai, dos empregados, rogai por nós. Mãe dos pecadores, rogai, dos agricultores, rogai, salve a Mãe.